Então, eu vou abrir o mapa. Ai, Canadá, não sei pra quê. Essas coisas de mapa. Olha, tá vendo? Eu tô até circulado já. E o que que é ali, circulado? Eu? Lógico. Sim, lógico. Que bom, pelo menos sabe onde fica você. Agora eu não sei da Rússia. Tá me chamando de idiota, né? É lógico que eu sei onde tá o Rússia. Peraí que eu vou pedir aqui. Ó, passa o controle aí. Passa o controle aí que eu vou te mostrar agora onde tá o Rússia. Tá, então onde tá o Rússia? Vamos lá. O Rússia... Eu tô aqui. Tá. Rússia... Rússia, Rússia. Deixa eu pegar aqui o negócio pra desenhar. Peraí. O Rússia... Ai, peraí. Deixa eu só mudar a cor aqui. Isso, vou mudar a cor. Tá. O Rússia... É Rússia, né? Uhum. Se eu tô aqui... Se eu tô aqui... Eu vou usar o mouse aqui, é melhor. Se eu tô aqui... É lógico que o Rússia tá aqui. Tá. Então... Ele tá aqui. Não tá. Então você tá aqui. Tá, então pelo menos você sabe aonde eu tô. Você é fácil. Você tá aqui. Não é? Você é meu vizinho. Então se eu tô aqui, você tá aqui. Do outro lado, Alce. Do outro lado. Não. Não. Você não é uma ilha. Não. É do outro lado. Mas aqui sou eu também, não é? Aonde? Aqui sou eu. Também. Em cima. Em cima. Mas é o oceano aqui. Entendi. Tá bom. E onde ficou o Japão? Japão, 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 Japão. Gente, eu fui pra lá uma vez de navio. Japão. Aqui. Aqui. Ele tá aqui, não tá? Parabéns! Tá vendo? Eu falei pra você que eu não preciso estudar Lapa. Tá vendo? Eu sei, ó. Tá perfeito. Eu sei tudo isso aqui. Eu não preciso. Tá vendo? Estou vendo. Eu posso só te pedir uma coisa? Hã? A gente pode trocar de lugar amanhã na reunião, pelo amor de Deus. Tá bom. Vai ficar da hora. Obrigada.